A Primeira Vez Minha joia, minha identidade O estado de felicidade Só depende de você Eu percebi que o teu amor Era meu Estava tudo em seu lugar Amanhã a ilusão se perdeu Me deu vontade de ligar e gritar Pois eu acordei e não pensei Que nada bem do que encontrar você Minha cara, joia, clara, pérola Eu preciso de você Hoje eu acordei e não pensei Que nada bem do que encontrar você Minha cara, joia, clara, pérola Eu preciso de você A primeira vez que o sol brilhou na terra E a tua voz beijou o mar Foi pra celebrar você Minha joia, minha identidade O estado de felicidade Só depende de você Quando sonhei que o teu amor Era meu Estava tudo em seu lugar Pelo amanhã Pelo amanhã a ilusão Se perdeu E deu vontade de ligar e gritar Hoje eu acordei e não pensei Que nada bem do que encontrar você Minha cara, joia, clara, pérola Minha cara, joia, clara, pérola Ai, eu preciso de você Minha cara, joia, clara, pérola Olha só, gente O teu sorriso chega primeiro Depois lavei as pernas fatas Pretinha do jeito maneiro Agora tô a luz mola E eu como bom brasileiro Me leva essa tua graça Deusador imponente Arrasa com meu coração Arrasa Na passarela do samba Não destaca, maltrata, disfarça Tua luz boata É brilho do sol Inquisito de beleza É dez, mais que dez, nota dez A tua luz boata Faz meu carnaval Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá O teu sorriso chega primeiro Depois lavei as pernas fatas Pretinha do jeito maneiro Adoro a tua luz mola E eu como bom brasileiro Me leva essa tua graça Deusador imponente Arrasa com meu coração Arrasa Na passarela do samba Não destaca, maltrata, disfarça A tua luz boata É brilho do sol É brilho do sol Inquisito de beleza É dez, mais que dez, nota dez A tua luz boata Faz meu carnaval Vamos junto Lá, 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 lá Canta aí Lá, 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 lá Lá, 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 lá,